Eu vou agora fazer a listagem desses controllers lá no permissões.html Mas antes, veja bem como que está sendo formado esse array Eu tenho um array, eu tenho todos os controllers E esses controllers, eles são também arrays E dentro desses arrays, eu tenho índices e o valor desses índices Então, eu tenho o índice index e o índice, quer dizer, o valor danger O índice show e o valor danger, e assim por diante Agora, eu vou voltar aqui, deixa eu só... Só vou comentar isso aqui, caso eu precise mostrar de novo Agora, eu venho aqui dentro do permissões.html O que eu quero repetir? Eu quero repetir esse tr, que vai daqui até aqui Então, eu vou colocar aqui um for controller em controllers Só tirar esse espaço daqui Agora, lá no fim, eu só vou colocar um end for E vou fazer o seguinte Esse meios controller Se eu vier fazer o seguinte Chamar controller desse jeito O que você acha que vai aparecer? Você acha que vai aparecer já esse valor administrador controller E o password controller Todos esses índices desse primeiro array aqui O que você acha? Vamos lá Eu vou salvar isso daqui Eu vou atualizar Olha o que apareceu Array ToString Conversion Por que que deu esse erro? Porque quando eu chamo somente o controller desse jeito É como se eu estivesse dando um eco nesse controller E esse controller, ele é um array Esse controller, ele é um array E agora se eu vier, por exemplo, colocar index Controller ponto index Vamos ver o que vai acontecer Eu vou atualizar Olha o que apareceu Apareceu danger, danger, danger E success e danger Tá, apareceu isso daqui Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte Eu vou voltar aqui Voltar com dynesamp Eu vou atualizar Veja que eu tenho o primeiro array Esse daqui é o índice do primeiro array Esse é administrador controller O password controller O perfil controller Todos os controllers são índices desse primeiro array aqui E dentro desses arrays Eu também tenho índices O index, o show e o edit O update, o create, o store e o destroy Veja que aqui dentro do permissões.html Na que eu coloco o controller ponto index Quer dizer que eu estou chamando esse índice index Mas e esse controller aqui? Como que eu faço pra pegar? Vou fazer o seguinte Antes aqui do controller Eu vou colocar aqui Underline controller Isso aqui é uma estrutura própria do twig É como se eu estivesse colocando um for each For each vai ser controller As, quer dizer Controllers As Index E value É como se eu estivesse fazendo dessa maneira O índice é esse daqui E o value vai ser esse daqui Esse key Olha o que eu vou fazer Eu vou colocar o key aqui Agora você vai ver que vai retornar todos os meus controllers Eu vou atualizar Mas só que aqui antes Só comentar isso daqui Eu vou atualizar Agora você vai ver que vai aparecer todos os controllers sendo listados aqui Perfeito E agora o que eu quero fazer Eu quero pegar aqui o início Ele vai ser o index O registros Ele vai ser o show O editar Edit O atualizar Update O criar Create O cadastrar Store E o deletar Ele vai ser o destroy Mas só que esses botões Caso Esses valores estejam cadastrados lá no banco de dados Eles tem que ter o fundo verde Porque os valores que estão lá no banco de dados Quer dizer que são As partes que estão liberadas para o administrador Então o que eu vou fazer agora Eu vou voltar aqui dentro do permissões.html Eu tenho aqui o td Só vou colocar aqui o seguinte Eu tenho o início Eu tenho registros Esse button Eu vou colocar um class Esse class Vai ser btn Btn traço Se eu vier e colocar btn sexys Eu vou atualizar Veja que apareceu Apareceu o botão azul Porque provavelmente eu estou utilizando o bootstrap 4 E o bootstrap 4 Que eu coloco sexys É esse botão azul aqui E o botão verde Agora realmente eu não me lembro qual que é A cor do botão verde Mas eu vou deixar esse sexys por enquanto E depois eu vejo qual que é o verde Do bootstrap 4 Então eu tenho aqui o sexys Lembra? Aqui no admin permissões No retorno desse controller O que que eu tenho? Eu tenho o show E o index Ambos eles são sexys Quer dizer que são Os métodos que estão cadastrados Lá no banco de dados Para esse controller E para esse administrador Então agora aqui A única coisa que eu vou fazer Eu vou substituir Esse sexys Eu vou colocar controller Porque eu mostrei para você Que esse controller Agora ele é um array Vai ser o controller Ponto Index E apareceu já aqui O permissões controller O início Ele está liberado E vou fazer a mesma coisa Para todos Só que alterando Aqui por exemplo Ao invés de ser controller Index O que que vai ser? Vai ser controller Show E aqui também vai ser O edit Esse daqui vai ser O update Esse daqui vai ser O create E esse daqui vai ser O store E esse daqui Ele vai ser O destroy Destroy Legal Agora Eu vou atualizar Vamos ver o que vai acontecer Todos os botões Aqui certinho E somente esses dois Eles estão Azul Por quê? Porque são somente Esses dois Que estão Liberados Agora Lá no banco de dados Eu vou colocar também Eu vou colocar aqui O Edit Eu vou colocar o edit O edit vai ser Para o permissões Controller E também vai ser Para o administrador Com o índice 2 Eu vou voltar Eu vou atualizar E aqui o editar Ele ficou azul Eu vou pegar outro Vai ser o pastor De controller Eu venho aqui Coloco o pastor De controller O pastor De controller Vai ser somente O destroy Que vai estar liberado Para esse administrador Para o administrador Com o índice 2 Vamos ver Atualizar Tá lá Somente o deletar Que ele está liberado Então está funcionando Aqui certinho A liberação das cores Combinando as cores Com os métodos liberados Lá No banco de dados Agora eu vou colocar aqui Uma classe Para cada um desses botões Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou colocar Um evento Para cada um desses botões Eu vou atrelar A essa classe BtnPermission Eu vou atrelar Um evento Para ele O evento vai ser de clique Porque quando eu clicar Nesse btnPermission Eu vou verificar Lá no banco de dados Se já estiver liberado Eu vou Desliberar Eu vou bloquear Agora se ele não estiver liberado Quer dizer que eu vou cadastrar Lá no banco de dados A liberação Para o usuário Então btnPermission E também Eu vou colocar um data Um dataAction Esse dataAction Ele vai ser um pouco diferente Um pouco diferente Por que? Geralmente Você coloca Dentro dessa tag Data Data alguma coisa Você coloca somente um valor Por exemplo Na maioria das vezes Você colocaria Sei lá Colocaria somente o key Mas aqui Eu vou colocar algumas outras coisas a mais Eu vou colocar o key O key o que que é? O key é o controller Eu vou colocar uma vírgula E vou colocar também o que? Eu vou colocar o user.id Isso aqui vai ser o id do administrador E aqui também vai ser Não, vai ser somente o key E vai ser somente o user.id Legal Agora eu vou pegar Eu vou copiar isso aqui Ctrl V Ctrl V Nesse daqui Ctrl V Nesse daqui Ctrl V Nesse E Ctrl V Nesse daqui E nesse daqui Mas só que eu ainda Eu tenho que colocar Mais um O valor pra dentro Desse data action Porque na hora que eu for alterar Esse início Esses registros Eu tenho que colocar De qual método Que eu estou liberando Por exemplo Esse daqui Esse daqui vai ser O index Então eu vou colocar Index Vírgula Esse daqui vai ser qual? Esse daqui vai ser o show Show Vírgula Esse vai ser o edit Vírgula Opa Edit Esse daqui Vai ser o update E esse daqui Vai ser O create O de baixo Vai ser o destroy Destroy não Vai ser o store E o outro Vai ser o destroy Porque na hora Que eu clicar Nesse botão Pegar aqui o evento Através desse BTN Permission Eu vou pegar Esse data action E dentro desse data action Eu já vou ter Tudo o que eu preciso Eu já vou ter Um método Que eu quero liberar Ou bloquear O controller Que eu quero liberar Ou bloquear E o administrador Que eu também vou bloquear Ou liberar Então vai ter tudo Aqui dentro Desse data action Então essa aula Está ficando por aqui Valeu Um abração E até mais E aí Tchau, tchau